Música Chegámos há instantes a Diamantina e aquele é o nosso hotel, canto de chapariz. A Catedral cá do sítio, lá está a matriz, C Catedral, estamos na primavera aqui, casa Chica da Silva. Chica da Silva, filha de um branco português e de uma negra escrava, conquistou sua liberdade e tornou-se uma das mulheres mais ricas do Brasil, casando com o contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira, da cidade de Diamantina, de quem teve 13 filhos. Os quatro filhos homens foram educados em Coimbra, em Portugal, levados pelo pai em 1770, ano em que o contratador teve de regressar a Portugal, o que marcou o fim do seu relacionamento com Chica da Silva. As filhas permaneceram em Diamantina e foram educadas no convento das Macaúbas, que recebia as filhas da elite mineira. E só foi possível porque João Fernandes deixou recursos suficientes para manter Chica e suas filhas. Igreja Nossa Senhora do Carmo, financiada pelo contratador de diamantes, Fernandes de Oliveira, amante Chica da Silva, para a sua amada entrar livremente, uma vez que na época da escravidão era proibida a entrada de escravos. Olha para isto. Lá ao fundo é o mercado. Mercado dos tropeiros ou mercado velho do século XIX. Muito bonito. Tem o nosso artesanato em cima, né? Olha aqui, olha aqui também. Olha aqui também. Isto é bambu do trabalho de várias senhoras, não é? Nós somos uma associação de mulheres, né? Cada uma faz uma etapa para a décima. Muita hora do trabalho, não é? Bastante, viu? Eu venho defender esses campos do Cerrado. Eu venho contra o regime político brasileiro, que nos corrói, que corrói todos os municípios brasileiros, que quebram todas as cidades, que matam o pobre, que matam os mais fracos, que matam nossas crianças por falta de assistência, que matam o idoso, que matam o homem do campo, a dona de casa, a mulher rural, o trabalhador rural. Mas, infelizmente, o povo não se coentiza e os mais fracos dão lucro para eles. Quanta gente morrendo sem assistência. Quanto povo morrendo, quanto povo morreu na pandemia e ninguém aprendeu nada. Eu represento o Cerrado, eu represento os pássaros que estão presos nas gaiolas, covardemente. Eu denuncia os covardes e o Ibama que liberam a prisão dos pássaros. Com a legislação que, ao invés de proteger os pássaros, protege o homem. Uma multa tão irrisória, uma taxa tão irrisória por ano, uma taxa vergonhosa, que põe um pássaro na prisão perpétua, onde deveria estar o homem que prendia. Eu defendo os ipês, as mangabas e as gabirobas. Eu defendo as jabuticabeiras, as mangueiras, os manguezais, os abacateiros, onde vive o sabiá, a cantar só para encantar. Infelizmente, com sua inocência, vai preso numa gaiola para o resto da vida. Por um covarde humano. Estátua de Succelino Kubitschek, ex-governador de Minas Gerais e ex-presidente do Brasil. Diamantina é a sua terra natal. Onde estivemos ontem, a igrejinha, onde está a chica da Silva escoltada. Isto é a diamantina. Antigo Arraial do Tijuco, de 1713. População 47.700 habitantes. Localizada na Serra dos Pinhaços, em Minas Gerais. Bernardo Fonseca Lobo descobriu os diamantes. E, a partir daí, o Arraial tornou-se a área de garimpo da Capitania de Minas Gerais. Em 1938, comemorou 100 anos de elevação à categoria de cidade. Em 1999, foi elevada à categoria de Património da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Terra Natal, de Juscelino Kubitschek. É aquele IP que me encanta. Logo à noite, será aqui, neste Largo, veremos a Vesperata. Um concerto de vários músicos que tocam das sacadas. E os maestros, no meio do público, dirigem a orquestra. E os maestros, no meio do público, dirigem a orquestra. Então, já, quem me encanta. Não, já, quem me ama, não, já, quem me ama. A CIDADE NO BRASIL 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 que foi presidente do Brasil entre os anos de 1956 a 1960, promovendo o desenvolvimento da indústria e transferindo a capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, que mandou construir. Começou como deputado estadual, depois prefeito de BH, governador de Minas Gerais e em 1955 foi eleito presidente da República. Nasceu em Diamantina em 1902 e formou-se em Medicina. Como governador de Minas Gerais, investiu na indústria e na energia com a construção de fábricas hidroelétricas. Desenvolveu a indústria automobilística. Morreu em 1976 num acidente de carro. O beijinho doce que ela tem, depois que beijei ela nunca mais amei ninguém. Um beijinho doce, foi ela que trouxe de longe para mim Um abraço apertado, um sustinho dobrado e amor sem fim Coração me mandar, não agir Fomos surpreendidos com este grupo a cantar no quintal da casa do Estelino Kubitschek Claro que não podia perder esta oportunidade Um beijinho doce, foi ela quem trouxe de longe para mim Mais um passeio, desta vez fomos até a Cachoeira dos Cristais Que fica a 14 quilómetros de Amantina No Val de Jequitinhonha De água muito limpa, mas também muito fria Estamos na Cachoeira dos Cristais Complexo Maravilha Então, estamos na Cachoeira dos Cristais Viveri, próximo de Amantina Minha Gerais Minha Gerais Minha Gerais Em 1701, teve início o Arraial que daria origem à atual cidade do Cerro. Chamava-se então Arraial do Ribeirão das Minas Santo António do Bom Retiro do Cerro Frio. Foi o bandeirante paulista, a serviço da coroa portuguesa, que descobriu ali jazidas de ouro. Além do ouro, mais tarde descobriram-se diamantes na região e o povoado cresceu e é elevado à Vila do Príncipe. Durante 100 anos, as minas foram exploradas até a exaustão e, no início dos séculos a nove, a população passou a dedicar-se à pecuária e à agricultura de subsistência. Em 1838, a vila é levada à cidade. Música 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 Cerro é terra de queijo que se tornou património e material de Minas Gerais. Música Próxima etapa, próximo vídeo, será Ouro Preto, Cidade Histórica, Património da Humanidade, desde 1980. Música Música Música